Oi gente, meu nome é Raí, do canal R.O. Trutoriais, meu nome é Lídia, eu sou do canal Lília Monteiro e hoje ele é meu convidado especial pra gente fazer o desafio da água e ele não vai rir por besteira Desculpa gente, eu mandei ele engolir, engole Eu quero te explicar um negócio, engole Quando for cuspir, tu cuspe pra ali e não cuspe pra cá, pelo amor de Deus Ai gente, por enquanto o placar está virado pra mim, eu tô de 2 a 0, porque ele já cuspiu 1 a 0 É, 1 a 0, porque ele já cuspiu, eu não cuspi nenhuma vez, eu só engoli, tá, porque eu tinha que falar Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 Hum, hum 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 Legenda por Sônia Ruberti É um filme. É um filme que eu quero. Eu quero entender aqui. Ei, Oden, é um filme, é um filme. É um filme que eu quero... É louco! Eu cuspei porque quis Tá de 2 a 0 Gente, eu sou fraco, né, tá vendo? Gente, tá de 2 a 0 Pra mim Eu vou virar isso pro cá Vai virar nada Uma, duas, meia, já Eu vou virar nada 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 Gente, 2 a 1 Eu falei que eu ia virar nada Eu vou virar nada Eu vou virar nada Não, não, não vale Não vale mais fazer isso daqui Não vale mais fazer graça Eu devia fazer Uma, duas, meia Pode botar o resto Bota o resto todinho Eu vou virar nada Eu vou virar nada Eu vou virar nada Eu não posso ir na terra dela não? Um cabelo Além de eu cuspir, tu ainda dá tapa na minha cara Um bestado Então cuidado, rapaz O que tu faz? Tu sabe nem brincar Para, Raí Tô mais brincando não